Música Ele tem a mão ligeira Procurando na gaveta Não te diz o que Com o seu cigarro ali Bem na sua boca Se sentindo xerife Olha seu revólver lá Uma caixa guardada No armário do pai Não sei dizer bem porquê Mas ele já está indo Ainda atrás de você Todos os meninos Com seus tênis bonitos É melhor correr bem Mais que a minha arma Todos os meninos Com seus tênis bonitos É melhor correr bem Mais que o vestido Seu pai está no trabalho E ele só chega tarde Ele só chega tarde E vai se suprir inteiro Pois a janta está na mesa E o gelo derreteu Eu já esperei demais O seu pequeno filho Agora é o rei do gatinho E a brasa vai falar por mim Estou de cabeça quente Você me fez assim Todos os meninos Com seus tênis bonitos É melhor correr bem Mais que a minha arma Todos os meninos Com seus tênis bonitos É melhor correr bem Mais que o meu tiro Mais que a minha arma A minha arma É melhor correr bem Mas que o meu tiro É melhor correr bem Mais que a minha arma E a minha arma E a minha arma É melhor correr bem Mãe.